Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tech Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, notícia quente, notícia boa para vocês hoje. A partir da data de hoje, dia 15 de outubro de 2018, a loja Banggood está oferecendo seguro para taxas alfandegárias para o Brasil. Galera, é isso mesmo, vou repetir, seguro para taxas alfandegárias do Brasil. Como é que vai funcionar isso? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo nesse vídeo, na descrição desse vídeo, todos os dias eu vou atualizar todos os cupons disponíveis para celulares, smartphones, tablets, notebooks, produtos mais caros que você tem medo, tem receio de comprar, de importar por conta da taxa. Vou atualizar todos os dias enquanto perdurar, enquanto existir essa promoção. Eu vou estar atualizando aqui na descrição do vídeo todos os links, todos os dias, tá? Por enquanto, pelo menos o consultor passou isso para mim agora, só vai estar funcionando a contratação desse seguro através do PC, através do site, pelo computador. Então, você acessa esse vídeo pelo computador, pega os links na descrição e já acessa, já adiciona no carrinho e finaliza a compra. Quando você for aplicar o cupom, ele vai te dar o desconto. Quando você for proceder para o checkout, eu vou colocar a tela para vocês aí agora. No meu caso, eu estou simulando a compra de um Xiaomi Pocophone da versão de 128GB, tá gente? O seguro deu para mim R$227,00, que equivale a 15% do valor do produto, da mercadoria. E aí, mais o seguro também de transporte de R$45,00, para caso o produto seja extraviado ou furtado. E o Brasil Direct Mail, que é o frete BR Express, no valor de R$24,00, tá gente? Então, se você selecionar o BR Express como frete, o seguro alfandegário vai ser equivalente a 15% do produto. E se você selecionar o frete comum registrado, o seguro alfandegário vai equivaler a 20% do valor do produto, tá? E ali no quadradinho azul, logo abaixo, você já vê o valor total da compra R$1.634,96. Valor do produto, seguro, frete, seguro alfandegário e o cupom de desconto que eu utilizei, que vai estar aqui para vocês também. R$1.634,96. Esse valor eu consigo parcelar em até 12 vezes com juros, tá gente? Então foi isso, galera. Corre, aproveita. O momento é ótimo, é excelente, maravilhoso. Você pode contratar o frete express, o BR Express. Vai ter seu produto rápido. E assim que você for taxado, for tributado, caso venha a ser, você tira um print igual esse que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês. E guarda esse print no momento da compra. Tira o print no momento da compra. E após você pagar a taxa, você vai abrir um ticket, vai procurar a loja e vai informar que foi taxado e quer solicitar o reembolso. Lembrando, galera, não adianta pedir antes, tá? Você tem que pagar primeiro para depois pedir o reembolso. E o reembolso vai ocorrer da mesma forma que você fez a compra. Vamos lembrar. Comprou no Paypal, reembolsa no Paypal. Em até um dia, a loja te reembolsa. Cartão de crédito, de 7 a 15 dias úteis para cair o reembolso no seu cartão de crédito. BGP, que é aquela carteira Banggood de pagamento, um dia útil também. E o boleto bancário, até 14 dias úteis. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar pelo WhatsApp. Eu vou deixar meu número aqui embaixo para vocês. Pode me chamar pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Messenger. Ou pode chamar diretamente a loja pelo live chat deles também. É isso então, galera. Boas compras para todos vocês. Aproveitem. Eu não sei por quanto tempo vai perdurar essa promoção. Mas vamos correr e aproveitar ao máximo. O máximo que a gente puder, que a gente conseguir. Beleza? Tamo junto, galera. Boas compras. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Fui. Fui.